Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e você é bem-vindo mais a esse vídeo. Dessa vez vou fazer uma gameplay de Free Fire no Xiaomi Mi 8 Lite. É esse aparelho aqui gente, que foi lançado em 2018. Será que ele consegue rodar o Free Fire no Ultra? Bora testar? Agora tá sem enrolação né? Então, como vocês estão vendo, o gráfico tá tudo no Ultra né? Sombras, alta resolução, alto FPS, tudo no máximo né gente? Vou pegar uma parte de Free Fire no modo ranqueado né? É, no modo solo mesmo. Então, bora pra gameplay né? Se gostar do vídeo gente, deixe seu gostei, compartilhe e inscreva-se e marque o sininho pra não perder nossos vídeos. Vou obrigar a cada um de vocês, vocês são incríveis. Então, fiquem com gameplay. Eu vou acelerar o vídeo porque isso aqui vai demorar. A internet minha tá muito ruim. Então gente, como vocês estão vendo, não tá lagado não. Passou um pouquinho de lag. Mas não tá lagado não. Não tá travando nem nada. Mas, deu uma travada agora, não sei se vocês viram. Só que eu pulei e deu uma travada. Coletar o bagulho aqui né? Não deu. Droga. Tá de jeito aqui, você tá doido? Mais uma coisa eu falo gente, o aparelho esquenta bastante. Você tá doido? Ele tá morno. Tipo aqui, bem nesse lugar aqui ó, da câmera e do leitor digital. Ele esquenta bastante aqui gente. Aí está bom né? Fazer o quê? Aqui no avião eu ainda não tô travando né? Como vocês estão vendo. Dá pra jogar né? Vamos cair em Brasília mesmo né? Pra ver se nós pegamos com uma trita né? A internet tá um lixo né? Duzentos, trezentos. Isso na internet não né gente? Tem um pinhado já caindo aqui. Isso vai dar ruim. Tenho certeza. Tem um pinhado já caindo aqui. Quer ver? Quer ver? Eu morrendo. Pega os itens meu Deus. Mas não tem nenhuma arma aqui não? Você tá doido? Que azar é esse? Nenhuma arma gente. E eu tô errando os botões tudo porque eu não uso esse... Esse Rode aqui. Droga. Eu vou acabar morrendo. Sem arma. E o telefone tava errando gente. Minha recomendação. Não dá pra jogar no Ultra. É tudo no máximo. Olha esse celular ali agora. Droga. Eu aperto pra andar. Tô errando gente. Agora aqui ó. Esse já foi pro céu. Ou não né? Tem mais gente ali na frente. Bola correr ali. E ver se nós conseguimos matar né? Mas como vocês tão vendo aqui gente. Eu faço o dedo. Tem um pequeno atraso ó. Tem um pequeno lead né? Então não recomendo vocês. Jogarem assim. Comer da treta. O que que eu vou fazer? Comer cogumelo né? É lógico. O filho da mãe. Vem cá. Vem. Morre. Roma não tinha item nenhum. Craca. Como é que ele tava me tirando? Eu hein. Não entendi. Foi nada. Vamos lá. Vamos lá. Tenente minha emprestada foi pro saco 999 Eita, tenente boa É, eu acho que vou cair da parte Não, voltou Voltou a tempo Voltou e caiu novamente A gente vai entender Gente, como eu disse que tá muito chato Eu acho que vou acabar esse vídeo por aqui Já chega Como vocês tão vendo, não dá pra jogar muito bem no Ultra Recomendo você jogar no padrão ou no suave Ou se não no Ultra sem sombras Então é isso galera Se gostou do vídeo, deixa eu gostei Compartilhe, inscreva-se e marque o sininho pra não perder os nossos vídeos Obrigado a cada um de vocês, vocês são incríveis Então, tchau e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma